Estamos neste momento no Centro Cultural e Recreativo de Alto Mim, na freguesia de Corroios, para acompanharmos os trabalhos que estão a ser realizados, neste momento de substituição das coberturas de fibra ou cimento, quer na sala de reuniões, quer na sala de convívio, quer no bar, quer na cozinha, quer ainda no espaço exterior. São cerca de 82 mil euros de investimento que estamos a fazer, quer a nível do movimento associativo desportivo, quer a nível do movimento associativo cultural. Já o fizemos também nas nossas escolas do primeiro ciclo do ensino básico e por isso consideramos que este é um investimento muito útil e importante para a população em geral, que se vê em livre do ambiente e, portanto, podem ter um ambiente muito mais limpo e mais saudável. Mais um investimento municipal que consideramos em prol da nossa comunidade, das nossas crianças e dos nossos jovens.